Muitas pessoas passaram por aqui, muitas tecnologias mudaram, muitos equipamentos mudaram. A gente traz aqui dentro coisas, efetivamente, para poder ajudar na qualidade de vida das pessoas que vêm trabalhar conosco, na qualidade de vida das pessoas que escolhem fazer exames conosco. A gente teve uma mudança muito grande na nossa estrutura, assumindo o Hospital Santa Terezinha. Era básica, começou, foi para média, foi para alta complexidade. O nosso diferencial é a transparência de como a gente faz o nosso processo. Eu pratico aquilo que eu falo. Eu não consigo dissociar o passado, o presente e o futuro. Eu cresci junto, eu amadureci junto, eu saí de uma juventude e entrei na maturidade. Muito feliz por fazer parte deles. Eu tenho assim, um orgulho, pá, eu tenho orgulho muito grande da minha equipe. Legenda Adriana Zanotto